Vamos lá, candidato. Sua expectativa para amanhã? Muito boa, mesmo porque, veja bem, aqui que estamos, na região do ABC, na região mais importante do nosso país, aqui que surgiu exatamente o sindicalismo. Vemos que é uma força, mas o povo quer o diferenciado. O povo, pelo que eu vejo aqui, quer comprar mais. O povo quer exatamente ter maior poder aquisitivo. Para tal, é necessário baixar os juros, os impostos, os tributos. As pessoas terão, então, melhores condições de vida. E esse governo não tem demonstrado muita vocação para baixar impostos e juros. Eu creio que o futuro governo, mesmo que seja esse, prosseguindo, ou com levidade ou com certo, tem que pensar pelo bem do povo. Não podemos apenas achar que esse país está a mil maravilhas, está rosado, porque nós temos graves problemas e o povo quer a solução. Para a boladinha, para a saúde, para a educação, para a segurança, mas quer, acima de tudo, que o seu bolso seja exatamente um bolsinho mais cheio, com mais dinheiro, mais emprego. E assim nós vemos um comércio pujante, porém, um pouco exasiado, necessitando exatamente sobrar recursos. Um país que tem uma taxa, hoje, de ocupação, naturalmente, de emprego muito boa, mas só que os salários estão baixos. É necessário que o governo pense com muita sensibilidade. Somente eu atacando, como ataquei, nessa campanha, a taxa Selic, como ataquei, o tempo todo, a taxa Selic está alta, está alta, está alta. O Beret tem vergonha na cara e não subiu mais a taxa Selic. Significa que sobrou para o bolso brasileiro, pelo menos, 20 bilhões a mais. O Levi Fidelic, mesmo não ganhando a campanha, não tem problema, mas deu de lucro para o povo brasileiro, mais de 20 bilhões, dá dois Bolsa Família. O que o Lula gasta, de Bolsa Família, que é 12 bilhões anuais, eu Levi Fidelic, dei duas Bolsa Família para o povo. Como? Não deixando que essa taxa Selic subisse, colocando na mesa a discussão da agenda econômica. E nenhum candidato colocou a agenda econômica, hoje, como solução para os problemas futuros. Eu temo, inclusive, que no futuro o Brasil venha a dever muito, porque hoje está devendo 1,9 trilhão de reais, e, como tal, nós pagamos 200 bilhões de reais por ano, só de juros. E isso é muito importante, porque um orçamento de 675 bilhões de reais, você paga um terço de juros. Não sobe dinheiro para aplicar em educação, não sobe dinheiro para aplicar em saúde, em segurança e moradia. Temos que atacar essa questão da agenda econômica. Este é o meu projeto. E, candidato, o que é a expectativa para amanhã, dia de eleição? A minha expectativa é a votação expressiva. Ex-preciso significa que o povo começa a conhecer novas lideranças. Pessoas que vêm dizer ao povo o que pretendem, mas sabendo, o povo quer também. O Livre 10 interpretou exatamente os anseios populares. Então, é a nova liderança que surge. Eu virei, se Deus quiser, em 2014, com mais reforço. As coisas acontecem agora, começam a acontecer agora, porque o povo está cansado dos mesmos. E é fundamental, então, quem sabe, termos até o segundo turno, para que possamos rediscutir uma agenda econômica com mais seriedade. Hoje não discutimos isso. Ficamos no social, no social, mas para ter o social tem que ter dinheiro, tem que ter verba. E os bancos ganham demais. 100 bilhões de reais a mais do que poderiam ganhar. Eu, presidente da República, iria dar um bolso à família triplicado e quintuplicado. Ou seja, de 500 reais no mínimo. Eu, presidente da República, daria o Brasil 21, que é exatamente um salário, quatro salários integrais, na mão de quem nasce neste país, para que daqui a 21 anos pudesse ele retirar. E tendo, então, dignidade como um brasileiro. Eu, como presidente da República, baixaria os impostos, exatamente, de 40% para 30%. Essas medidas têm que ser tomadas já. Só para finalizar, imagine só se o feijão pudesse valer a metade do que vale. Imagine só se o arroz pudesse valer a metade do que vale. Imagine só se o açúcar, se o café, se o leite também. O Levi Filipe, aliás, olhou isso. Ninguém olhou. É só tirar tributo. O povo comeria mais, teria mais nutrientes, teriam menos violência. Por isso que eu estou trabalhando essa campanha. Não interessa se vou ganhar, mas porque as ideias do povo vão vencer. E é essa a expressão deste voto, que eu espero ter uma votação muito grande e levar essa eleição, inclusive, para o segundo turno. Tenho certeza que irá, porque o povo quer novas discussões com novos atores. O senhor faria um balanço da campanha? O balanço da minha campanha é o seguinte. Eu andei 17, 20 estados. Não deu para ir em todos, honestamente. Mas eu fiz o que pude. Com orçamento residual, como nós tínhamos de campanha, eu fiz a campanha espartana, ou seja, rigorosa. Mas amplifiquei com os meios de comunicação. Se os meios de comunicação tivessem me dado mais espaço para que eu pudesse ir nos debates, para que eu pudesse levar minhas ideias e conceitos, eu tenho certeza que minha votação seria muito maior do que será agora. Mas mesmo assim, as pessoas irão, quem sabe, nas urnas, demonstrar a sua insatisfação votando em Levi Fidelis. Eu sou o voto contraditório. Eu vou fazer o contraponto dessas eleições. E eu não sou o monotemático. Não fico só falando de Amazônia, falando apenas de sustentabilidade, não. Eu sou aquele candidato que vim dizer o que o povo quer. Quer mais comida na panela, quer mais educação, menos juros, né? Menos impostos. Isso tudo o povo sabe muito bem. Levi Fidelis, 28, se Deus quiser, amanhã. E temos aí, com certeza, também a possibilidade de eleger deputados federais aqui em São Paulo, deputados estaduais. E no país todo, fazemos a grande bancada para que no próximo governo, se Deus quiser, tenhamos a presença firme. Eu posso participar do debate e ter o povo também comigo, né? Durante as eleições, um pouco mais de tempo de televisão, de rádio, como não fui ter nessas eleições. E o aerotrem? O aerotrem, você viu o povo todo aqui de Santo André, como já passamos em outras cidades da região do ABC, e dentro de São Paulo ontem, no país inteiro. É uma realidade que veio para ficar. O povo está cansado de transporte ruim, né? Transporte sem qualidade. O metrô tem demonstrado que é muito lento para se fazer, é muito caro, custa quase 200 milhões de quilômetros. O aerotrem custa 30, o povo sonha com isso. É um transporte leve que vem por cima, São Paulo, ao que tudo indica, fará agora 20 quilômetros, né? Espero que Manaus também faça, que Florianópolis faça bem breve, Brasília, Rio de Janeiro. E é uma realidade. O aerotrem é uma marca, como a minha vassourinha, né? Como a vassourinha do Jânio. É o aerotrem. As pessoas sonham com transporte de qualidade, de superfície rápida. E o metrô e o buraco do Tatu tem que demonstrar que é muito lento para se fazer, é muito caro. Eu espero que o aerotrem venha no futuro governo, entre Rio e São Paulo, e dentro das cidades também. Um forte abraço. Obrigado. Obrigada.